Eu quero que você pare tudo o que você esteja fazendo agora para você conhecer um pouco mais sobre essa planta aqui. Um chá dessa planta pode salvar a sua vida, pode salvar a vida da sua família. Sejam muito bem-vindos, eu sou Josias e você está no canal Loucos das Plantas e hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa planta aqui. Já me diga aí nos comentários como que chama essa planta aí no seu país. Aqui no meu país, aqui onde eu moro, aqui onde eu vivo, esta planta chama-se mimosa. Muito fácil de ser encontrada em qualquer jardim, em qualquer garden, em qualquer floricultura. É uma planta que pode crescer aí na rachadura da sua calçada, é uma planta que pode crescer aí no seu jardim e você não conhece, você acaba arrancando essa planta e jogando no lixo. Porém, essa planta vale ouro. Essa planta, ela é uma farmácia ambulante, diurética. Tem o poder de ser diurética. Então, se você está tomando aí remédios para retirar os líquidos do seu corpo, saiba que essa planta tem o poder de fazer isso. Um simples chá, uma vez ao dia, pode ter o poder de um medicamento. Muitos medicamentos diuréticos são feitos dessa plantinha aqui, essa linda planta. Tem o poder de ser um excelente anti-inflamatório. Isso mesmo. Esta planta aqui desinflama muitas partes do seu corpo. Apenas um chá dessa planta vai desinflamar esta doença aí que você está sentindo neste exato momento. Você pode estar se entupindo de remédio, porém, apenas um chá dessa planta aqui vai desinflamar esse seu problema. Antiparasita. Isso mesmo, esta planta aqui tem o poder de ser um excelente antiparasita, antivermes. Essa planta aqui combate vermes no seu corpo. Apenas um chá desta planta, que chama-se mimosa, vai acabar com os vermes do seu corpo. Contra indicação. Mulheres grávidas e crianças, pergunte aí para o seu médico, pergunta para o papai, e pergunta para a mamãe se vocês podem tomar o chá da mimosa. Tem o poder de ser um excelente antibiótico. Isso mesmo, vai matar bactérias ruins aí do seu organismo. Como eu falei, esta planta é uma farmácia ambulante. Geralmente, ela fica bem cheia assim, então fica bem volumosa, com muitas folhas, muitos galhos, porém ela não fica alta, fica em torno aí de um metro e meio. Então, ela é excelente para você ter em vaso, excelente para você ter aí no seu jardim. Então, se você não conhece esta planta, se você não tem esta planta aí na sua casa, eu vou deixar aqui o nome científico, porque esta planta, ela é uma farmácia ambulante. Eu indico você ter aí na sua casa. Efeito analgésico. Se você está com aquela dor de cabeça, o que você vai fazer? Um chá, apenas um chá dessa planta vai curar a sua dor de cabeça. E como que você vai fazer esse chá? É muito simples, você vai retirar um galho assim. Você vai esquentar 250 ml de água, vai deixar ferver, depois de ferver, você vai desligar. Vai colocar todos esses galinhos aqui na água, vai abafar, vai deixar por 5 a 10 minutos abafados. Depois, você vai retirar as folhas e você pode tomar um chá dessa planta. Pode ser adoçado ou pode ser sem açúcar. O efeito vai ser o mesmo. E vai curar essa sua dor de cabeça, vai retirar todos esses vermes do seu corpo, vai retirar todas as bactérias, todas as inflamações do seu corpo. Apenas com um chá dessa planta. Essa planta tem um efeito antioxidante, então ela vai combater os radicais livres aí. Vai retardar o envelhecimento das células, então ela vai combater e vai ajudar a você não ter o câncer. Entendeu? Porque a gente sabe que antioxidantes são excelentes aí para retardar aparecimento de câncer. Muito bom, obrigado. Cicatrizante. Essa planta, ela é um excelente cicatrizante. Mimosa. Então, se você está aí com alguma coisa que não está cicatrizando, se você está com alguma doença que não está cicatrizando, um chá dessa planta aqui vai cicatrizar todas essas doenças aí que você não está conseguindo combater. Apenas um chá. Apenas um chá dessa planta vai cicatrizar essa doença que você está sentindo neste exato momento. Então, é uma planta que eu indico você ter aí no seu jardim. Se você não tem, corre. Corre agora mesmo para você adquirir. Mimosa. Então, se você gostou, já esmaga no like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Josias, loucos das plantas, está aqui para te ajudar. Sempre com uma dica nova aí para todas as suas plantas. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau.